Sabemos que a fé, uma vez aplicada em Ti, ela tem que trazer benefícios, ela tem que trazer resultados e nós estamos aqui nessa conferência econômica, porque nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo que a Tua Palavra continua sendo a mesma, nós cremos que o Senhor é poderoso sim para fazer mais do que pedimos, para fazer mais do que pensamos porque considerando a vida econômica de algumas pessoas, se melhorar a vida dela continua ruim ela não precisa de uma melhora, mas ela precisa que haja uma revolução tal, que o Teu nome seja exaltado porque meu Deus, as dívidas se multiplicam a cada dia, são pessoas que parece que a dívida ela toma fermento ela cresce de uma forma assustadora, aqui tem pessoas que o patrimônio que ela construiu em 20, 30, 40 anos ele está se dissolvendo de uma forma assustadora meu Pai, aqui tem pessoas que ela quer comprar ela não tem dinheiro, ela quer pagar, ela não tem dinheiro meu Deus, ela quer proporcionar o melhor para a sua família ela não tem condições, ela não tem condições, e não é por falta de trabalho não porque ela dorme tarde, ela acorda cedo, ela não sabe o que é tirar férias ela não sabe o que é descanso, porque a vida dessa pessoa é trabalho, trabalho, mais trabalho mas ela não consegue prosperar, ela não consegue estabelecer as suas conquistas e se o Senhor, meu Deus, não abrir os céus, se o Senhor não derramar as Tuas bênçãos se o Senhor não abrir caminhos para essas pessoas, eu pergunto, quem é que vai fazer isso? se o Senhor não colocar a Tua mão, meu Deus, na vida empresarial, na vida econômica dessa pessoa eu pergunto, quem é que vai colocar? porque, meu Deus, ela já lutou com a força do braço ela já lutou com a sua capacidade essa pessoa já investiu tudo, mas a vida dela está travada meu Deus, a vida econômica está paralisada então, meu Pai, levanta-te do Teu trono para vir socorrer essas pessoas levanta-te do Teu trono para tirar essa criatura da vergonha do vexame, da humilhação venha, meu Deus, ao encontro dessas pessoas com a solução que ela tanto precisa com a resposta que ela tanto necessita fala para Deus aí agora quais são os seus anseios quais são as suas dores quais são as suas dificuldades não fique fria frio nessa oração não mas feche os seus olhos e fala, meu Deus, a minha situação é essa o meu problema é esse a minha dificuldade é essa conta para Deus quais são as suas dificuldades vamos falar com quem resolve vamos falar com quem pode mudar toda e qualquer situação Ele disse, clama a mim e eu te responderei oh, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui agora? ei, meu Pai nós não estamos aqui brincando de igreja nós não estamos aqui falando com uma imagem fria inanimada nós não estamos falando com um boneco não nós estamos falando com o Deus da Bíblia então levanta-te, meu Deus para socorrer essas pessoas levanta-te para socorrer este povo para tirar essa pessoa da lama para tirar essa pessoa do opróbrio nós sabemos que uma porta que o Senhor abrir faz toda a diferença uma ideia que o Senhor der fará toda a diferença então abra o entendimento dessas pessoas que nesta conferência, meu Deus o Senhor consiga abrir a visão dessas pessoas para que ela alcance a prosperidade que vem de ti para que ela alcance o sucesso que vem do Senhor a nossa inteligência se recusa a aceitar crer num Deus tão grande e viver uma vida de migalhas e viver uma vida de vergonha já que o Senhor promete vida com abundância cadê a vida abundante? ei, meu Deus já que o Senhor promete o melhor dessa terra eu pergunto essa pessoa ela está morando no pior ela está vestindo o pior ela está comendo o pior e isso é vontade do Senhor, meu Pai não é claro que não então venha socorrer essas pessoas venha abrir os caminhos que estão fechados tem gente aqui que ela tem causa para sair e não sai ela tem dinheiro para receber e não recebe ela tem venda para fazer e não faz ela tem, meu Deus, tudo para dar certo só falta uma assinatura mas essa assinatura nunca chega só falta um sim e esse sim nunca chega vem, meu Pai, agora tomar a frente da vida dessas pessoas venha dirigir os negócios venha dirigir a empresa venha dirigir, meu Deus a vida deste povo para mudar toda e qualquer situação levante as suas mãos e fala, meu Deus eu preciso de uma resposta eu preciso de uma saída eu preciso de solução eu preciso prosperar eu preciso ver a Tua glória a Tua grandeza fala, meu Deus eu quero prosperar para a Tua glória não é para a minha não eu quero prosperar por Teu nome ser exaltado fala, meu Pai eu quero ter prosperidade para ser coluna na Tua obra para ser instrumento do Senhor para que essa obra cresça através dos meus dízimos através das minhas ofertas para que essa obra possa avançar então, meu Deus abra os céus e derrama a resposta derrama o Teu poder, meu Deus que neste momento o espírito da miséria seja amarrado o espírito da pobreza seja amarrado nós sabemos que a miséria não é condição social é um espírito então, meu Deus dê ordem aos Teus anjos para amarrar o espírito da miséria venha com o Teu poder, meu Deus para abrir a mente dessa pessoa dando a ela coragem ousadia intrepidez dando a ela força sabedoria direção para ela ter o sucesso que vem do Senhor para ela ter a prosperidade que vem de Ti levante as suas mãos e diga meu Deus consagra as minhas mãos e quando eu colocá-las no alto da minha cabeça o espírito da miséria vai sair o espírito da pobreza vai sair em o nome de Jesus coloque as mãos na sua cabeça faça uma pressão com as suas mãos na sua cabeça feche os seus olhos e diga assim toda a miséria toda a amarração todo o espírito derrotista todo o fracasso toda a vergonha toda a humilhação da minha vida econômica da minha vida financeira dos meus caminhos em o nome de Jesus tira a mão e diga só meu Deus que neste momento meu Pai o Senhor sopra venha soprar na mente dessa pessoa ideias venha dar a ela ideia para ela prosperar dê a ela sabedoria para ela negociar dê a essa pessoa ousadia para ela fazer a diferença nesse mundo corporativo nesse mundo empresarial levanta aqui meu Deus no nosso meio homens e mulheres que vão se assentar nas principais cadeiras desse país pessoas que vão fechar contratos milionários milionários pessoas que terão o melhor dessa terra meu Deus para que o teu nome seja glorificado o Senhor meu Deus nunca prometeu miséria o Senhor nunca prometeu melhora o Senhor nunca prometeu migalhas mas o Senhor promete o sobrenatural o Senhor promete tirar o pobre do pó o desvalido do monturo e fazer com que ele se assente ao lado dos príncipes o Senhor promete tirar a pessoa de último lugar e colocar em primeiro lugar então venha meu Deus venha socorrer essas pessoas venha ao encontro dessas pessoas para que a mudança transformação a prosperidade que está contida na tua palavra seja real na vida dessas pessoas que a prosperidade que o Senhor promete que ela seja real na vida deste povo na vida daqueles que obedecem a tua palavra na vida daqueles que manifestam a fé no teu altar porque os problemas meu Deus surgem aparecem de tal maneira para essa pessoa desistir para essa pessoa desanimar para ela jogar toalha para ela achar que está tudo perdido mas o Senhor está estendendo as mãos está dizendo para ela lute Deus está falando para você nesse momento lute a guerra não está perdida não Deus é contigo Ele está falando para você lute 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 a guerra não está perdida há uma esperança na vida foi Deus quem deu para você creia lute lute e não olhe de lado esqueça o seu fracasso esqueça o seu fracasso olhe em frente e vai olhe em frente e vai amém amém boa noite boa noite pessoal podem sentar por gentileza crendo ainda no que você orou no que você clamou no que você pediu a Deus nessa oração e também nesse refrão como Deus dizendo para todos nós falando com todos nós lute a guerra não está perdida tudo que o diabo tudo que o espírito da miséria tudo que o espírito da pobreza quer é que você jogue a toalha é que você desista é que você desanime tudo que o diabo quer é que você pare no meio do caminho mas a guerra não está perdida por mais que você esteja hoje com uma dívida impagável por mais que você esteja acumulando problemas acumulando fracassos consecutivos por mais que você esteja numa situação econômica desesperadora o Deus da palavra de Deus o Deus vivo de Israel o mesmo que operou tantas maravilhas no passado ele quer fazer na sua vida hoje o que ele fez com Josué o que ele fez com Abraão o que ele fez com Elias o que ele fez com Isaac o que ele fez também com esses homens no passado mas não foi porque esses homens conquistaram o sucesso a prosperidade a riqueza a abundância que eles não enfrentaram guerras que eles não enfrentaram momentos difíceis para eles chegarem onde eles chegaram eles também passaram pelos vales antes deles chegarem no monte no alto no topo eles também passaram pelos vales da vida eles também passaram pelos buracos da vida eles também enfrentaram dias que eles queriam morrer eles também enfrentaram dias que eles queriam sumir desaparecer mas Deus os sustentou Deus os fortaleceu e fez com que eles chegassem onde eles chegaram por meio da sua palavra aí eu estava relembrando essa passagem de Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 do versículo 2 em diante Deus ele chega para Josué e diz assim Moisés meu servo é morto e aí eu quero que você entenda Josué andava com Moisés Josué se inspirava em Moisés se espelhava em Moisés e aí Moisés morre justamente o Moisés que tirou o povo do Egito que tirou o povo da escravidão que prometia que levaria o povo a terra de Canaã a terra prometida a terra que manava leite e mel agora ele morre em outras palavras é como se o sonho tivesse morrido também é como se o sonho de chegar na terra de conquistar também tivesse acabado por isso que Deus chega para Josué e diz Moisés meu servo é morto dispõe-te agora e passa este Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel Deus ele deixa claro para Josué Moisés morreu mas você está vivo você vai continuar a promessa você vai continuar a caminhada até chegar na terra que manda leite e mel você não vai parar no meio do caminho você não vai desistir e ele diz desponte ou seja tenha disposição tenha coragem tenha ousadia não fique olhando para quem morreu não não fique olhando para o que perdeu não não fique olhando para o que não aconteceu não fique olhando para trás não não fique olhando para suas condições para sua situação não fica olhando para aquilo que deu errado ontem não porque se você parar hoje ficar olhando para trás se você parar hoje ficar olhando para o ontem você não vai conseguir enxergar o que Deus já está preparando para o amanhã você não vai conseguir enxergar o que Deus vai fazer na sua vida ah mas eu perdi mas eu fracassei mas eu fali mas eu afundei mas aconteceu isso lá atrás aconteceu está morto não dá mais para resolver o que morreu morreu o que passou passou o que Deus está dizendo para nós é o seguinte dispõe tenha disposição para continuar caminhando tenha disposição para continuar sendo fiel tenha disposição para continuar crendo tenha disposição para continuar obedecendo porque aí ele diz no versículo 3 todo lugar que pisar a planta do vosso pé vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés e aí Deus diz para você onde você pisar a planta dos seus pés eu vou te dar ou seja o que você determinar o que você decidir crendo confiando você vai receber você vai alcançar a promessa é a mesma Deus é o mesmo o que mudou de lá para cá foram os personagens hoje sou eu no lugar de Josué porque nem Josué mais está vivo hoje é você no lugar de Josué hoje somos nós no lugar de Josué então hoje Deus está falando com você qual é o seu nome é com você que Deus está falando aqui e dizendo Moisés está morto dispõe-te agora passa o Jordão passa essa fase passa passa essa fase de dúvida passa essa fase de fracasso espiritual ou de fraqueza espiritual de ficar desanimado desanimada olhando para trás todo lugar que você pisar eu vou te dar desde o deserto e o Líbano até o grande rio o rio Eufrate toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso termo aí Deus ele diz ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida Deus chama a miséria de ninguém Deus chama a doença de ninguém Deus está chamando o seu maior problema de ninguém Deus está dizendo ninguém Deus está dizendo te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei você crê nisso? então o seu maior problema Deus chama de ninguém mas o bispo é uma dívida milionária Deus chama uma dívida milionária de ninguém o bispo eu perdi tudo Deus está dizendo que tudo isso que você perdeu não vai te resistir porque o que ele tem para te dar é infinitamente maior do que o que você perdeu o que ele tem para fazer é infinitamente mais e maior do que um dia você já teve o que ele vai fazer na sua vida é infinitamente mais do que um dia você já sonhou do que um dia você já esperou tem gente aqui que nem o que você sonha nem o que você pede nem o que você quer se compara com o que Deus quer te dar se compara com o que Deus quer fazer na sua vida ele deixa claro ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida significa que todo dia o diabo vai tentar te resistir todo dia o inferno todo dia os problemas vão tentar te desanimar vão tentar impedir você de caminhar de avançar de crescer de conquistar de produzir de prosperar de arrebentar mas aí entra preste atenção a nossa fé aí entra a nossa consciência se isso aqui é verdade se essa palavra é verdade ela tem que se cumprir e você eu nós temos que aprender a requerer isso de Deus nós temos que aprender que as bênçãos que a prosperidade que o milagre não vai acontecer de forma automática nós temos que aprender que o sobrenatural que vem das mãos de Deus não vai acontecer só porque nós estamos dentro da igreja mas nós temos que aprender a aclamar nós temos que aprender a requerer o que Deus prometeu nós temos que aprender a cobrar não é porque temos direito não é porque ele prometeu e aí você vai lembrar de Gideão quando o anjo aparece para Gideão e diz Deus é contigo homem valente Gideão diz assim cadê as maravilhas que os meus pais falaram que o senhor fez no passado Gideão cobrou Gideão ele naquele momento estava requerendo o que era direito dele mas Deus não sabia o que ele queria sabia Deus não sabia o que ele precisava sabia mas Deus queria ouvir dele Deus queria que ele tomasse aquela atitude de requerer os seus direitos e às vezes nós caímos no engano de achar que é tudo automático só porque eu estou vindo na igreja só porque eu estou crendo em Deus só porque eu estou sendo dizimista tudo vai cair do céu não eu vou cobrar eu vou requerer aquilo que Deus promete porque eu não estou pedindo nada além do que ele prometeu ele prometeu então eu quero ele prometeu então eu quero que aconteça e é isso que você vai fazer a partir de hoje na oração da meia-noite junto comigo no Instagram 10 para meia-noite todos os dias nós vamos entrar no Instagram a meia-noite nós vamos cobrar nós vamos clamar nós vamos requerer meu Deus sou prometeu então cumpra cumpra eu faço a minha parte no altar eu faço a minha parte sendo fiel eu faço a minha parte honrando o Senhor mas eu quero que o Senhor abra os céus e provoque na minha vida o sobrenatural faça chegar nas minhas mãos o sobrenatural porque nós não podemos aceitar crer em quem nós cremos e viver uma vida de derrota crer num Deus vivo e viver uma vida de fracasso aí ele diz para Josué ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais aí Deus fala de novo tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares porque que Deus repete tão somente seja forte e corajoso ele vai falar de novo mais uma vez aqui ainda mas porque que ele insiste porque todo a todo momento nós somos bombardeados pela dúvida nós somos bombardeados pelo medo nós somos bombardeados pela fraqueza para desistir para desanimar até para duvidar e Deus está lembrando seja forte e corajoso aí fora no mundo corporativo você pode não ter capacidade você pode não ter condições mas se você for forte e corajoso Deus vai te capacitar se você for forte e corajoso Deus vai te instruir Deus vai na sua frente abrindo os seus caminhos e colocando você em situações para trabalhar com coisas com produtos com pessoas que você nunca imaginou trabalhar para você fechar negócios com quem você nunca imaginou fechar para você prosperar com aquilo que você nunca imaginou prosperar você se formou numa coisa mas de repente você vai prosperar em outra área totalmente avessa do que você planejou para si do que você sonhou para si aí ele diz assim não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido aí ele fala de novo não tu mandei eu ser forte e corajoso não temas porque tem hora que vem o medo sim ou não tem hora que vem e agora como fazer de que maneira como que eu vou pagar como que eu vou comprar não temas nem te espantes porque o senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares você tem que pegar essa palavra aqui você tem que levantar essa palavra para o céu e falar meu Deus se isso aqui é a tua boca se isso aqui é a tua palavra então isso aqui tem que se cumprir na minha vida o senhor vai ser comigo por onde quer que eu andar eu vou prosperar eu vou vencer eu vou sair dessa eu vou dar a volta por cima eu vou conquistar o que eu nunca conquistei eu vou alcançar ou ter o que eu nunca tive e não é para minha glória não é para tua glória você quer o pulo do gato espiritualmente para você prosperar nas suas orações fala assim meu Deus eu quero prosperar mas que seja sinceridade eu quero prosperar eu quero ter o melhor dessa terra para eu ser coluna na tua obra eu quero ter tudo que o senhor promete não só para proporcionar à minha família uma vida de qualidade mas para eu ser coluna na tua obra como um senhor falou comigo hoje ele falou eu quero que Deus me honre nesse contrato que eu estou esperando fechar que eu quero construir uma igreja hospital da alma aí em Belo Horizonte eu quero eu quero construir uma catedral eu duvido que com essa intenção Deus não vai fazer na vida dele eu duvido que quando você tem essa intenção eu quero ter o melhor dessa terra para que através do meu dízimo através da minha oferta eu compre um horário de TV para poder pregar a palavra eu compre uma emissora de TV para pregar a palavra eu compre uma emissora de rádio para pregar a palavra duvido que com essa intenção Deus não vai fazer com que você tenha o melhor dessa terra mas às vezes a pessoa quer ter o melhor quer prosperar quer crescer quer arrebentar só para o bel prazer e aí se ela começa a prosperar um pouquinho nem o dízimo ela devolve se ela recebe uma causa que ela tem na justiça nem o dízimo ela devolve se ela recebe um valor um pouquinho maior do que ela está acostumada a receber mensalmente nem o dízimo ela devolve então como que Deus vai fazer coisas maiores se nos mínimos detalhes ela acaba sendo reprovada é como agora saiu a nota de duzentos reais não saiu a nota de duzentos reais que é um lobo aí já fizeram um meme dizendo assim se está difícil pescar imagine caçar porque a de cem é um peixe a de duzentos é um lobo o cara já disse assim se está difícil pescar em outras palavras se nem a de cem aparece imagine a de duzentos mas sem perceber a pessoa já está determinando que não vai ter sem perceber ela já está dizendo que não vai chegar na mão dela a primeira nota de duzentos que chegar na tua mão dá pra Deus primeira que chegar dá pra Deus você nunca mais vai faltar nunca mais vai faltar na sua carteira na tua bolsa na tua conta bancária a primeira notinha que chegar o lobinho que chegar de duzentos dá pra Deus de oferta vai por mim sabe por quê? seja forte e corajoso seja forte e corajoso no altar forte e corajoso no altar você vai ser forte e corajoso lá fora nas suas decisões nas suas atitudes fraco no altar fraco lá fora indeciso pro altar indeciso lá fora nas atitudes que você tem que tomar toda pessoa forte e corajosa pra dar forte e corajosa forte e corajosa pra honrar a Deus primeiro ela vai ter força e coragem lá fora pra fazer a diferença sempre foi assim na Bíblia é só você pegar os milagres de prosperidade na Bíblia a mulher tinha a última refeição o filho tava com fome pedindo o que comer e o profeta disse faz primeiro pra mim que não vai faltar pra você nem pro teu filho ela pegou e fez e deu pro profeta representando o próprio Deus o profeta tava representando o Deus mas o filho tava com fome e se eu dou o profeta come e não acontece nada e o meu filho morre de fome em outras palavras ele já ia morrer mesmo já tava na última refeição mas ela teve que ter força e coragem pra vencer sentimento força e coragem pra vencer a dúvida força e coragem pra vencer o medo ou não veio o medo lógico que veio mas ela teve que ter força e coragem pra honrar a Deus primeiro você tá num beco sem saída você tá numa situação que você tá vendendo o almoço pra comprar o café da tarde porque nem a janta dá e aí nessa situação ou eu conto com Deus e vou pro altar e Deus muda essa situação ou então eu tô perdido porque do jeito que tá não dá pra ficar são momentos e situações que exigem da gente uma atitude de fé que exigem da gente uma decisão você vê que ontem nós falamos sobre os 318 mais capazes de Abraão Abraão pega 318 homens escolhidos a Bíblia chama de mais capazes e esses 318 mais capazes acabaram com a guerra de cinco reis resgataram tudo que Ló tinha perdido seus bens tudo o que os reis tinham roubado de Sodoma tudo o povo o exército os animais o ouro esses 318 foram mais capazes e acabou com a festa acabou com a raça dos inimigos e eles trouxeram tudo resgataram absolutamente tudo o diabo foi capaz de tirar a sua empresa você vai ser mais capaz para recuperar cem vezes mais o diabo foi capaz de entrar na sua vida e cancelar um contrato cancelar vendas cancelar a prosperidade que você vinha tendo emprego etc mas se você for mais capaz para fé você vai sair dessa situação você vai dar volta por cima ou a promessa de Deus funciona ou não funciona é isso que eu quero que você você tome decisão nas suas orações também de você falar meu Deus eu quero que se cumpra porque a tua palavra caramba se for para eu crer numa palavra que fica só no papel eu vou servir o diabo você sempre me ouviu falar isso eu fico maluco eu fico doido eu começo até gaguejar de raiva quando eu começo falar sobre isso porque não é possível que eu estou falando com um boneco que eu estou falando com um Deus que está preso numa parede mas se ele está vivo então tem que acontecer e hoje você sai dessa reunião para ver acontecer e a Bíblia diz que Abraão trouxe tudo e aí quem aparece para Abraão Melquisedeque está lá em Gênesis 14 Melquisedeque rei de Salém trouxe pão trouxe vinho que representa prosperidade que representa alegria e além dele ser rei de Salém ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoou Abraão mas quem tinha a promessa era Abraão mas o sacerdote tem autoridade para abençoar e a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo de tudo que ele trouxe tudo que ele resgatou de Ló Abraão deu o dízimo mas não era dele mas ele deu o dízimo que Ló tinha que ter dado ele fez o que Ló não fez ele trouxe tudo o que os reis tinham roubado de Sodoma e ele deu o dízimo de tudo que era de Sodoma ah mas o rei de Sodoma não servia a Deus não interessa Abraão pegou tudo o que era de Sodoma que ele resgatou na guerra com os 318 e deu o dízimo de tudo aí o rei de Sodoma falou para Abraão me dá as pessoas me dá o povo os bens podem ficar contigo e Abraão falou levanta a mão ao Deus Altíssimo eu não quero uma correia de sandália tua para amanhã você não falar que foi você que me enriqueceu porque Abraão já era rico e Abraão não entrou na guerra para ficar mais rico ele entrou na guerra para livrar o sobrinho dele e é isso que você tem que entender é nessa fé que você tem que estar meu Deus o que eu quero vem de ti não vai vir dos outros o que eu quero virá das tuas mãos o que eu quero que eu quero que venha das tuas mãos mas para isso você tem que ser mais capaz você tem que fazer parte dos 318 aí a Bíblia diz lá em Crônicas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos porque a vossa obra terá recompensa você vai fazer um propósito com Deus para esse domingo ou se se você não pode vir domingo você vai trazer essa semana preste atenção nós vamos fazer nesse domingo dia 20 o dia da recompensa sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos porque a vossa obra terá recompensa você não vai aceitar trazer no domingo um dízimo menor do que 318 reais representando os 318 de Abraão mais capazes se o seu dízimo entrou 2 mil dízimo de 2 mil quanto é? 200 para 318 faltam 118 você vai acrescentar receber mil reais quanto que é o dízimo de mil? é 100 reais para 318 falta 218 você vai acrescentar mas o meu dízimo já é maior que 318 então você acrescenta 318 e se eu não receber nada você dá um jeito vende alguma coisa pega de algum lugar seu mas você vai trazer 318 você vai fazer parte dos mais capazes mas essa situação tem que mudar esse inferno tem que mudar e eu pedi para as pessoas ontem para ela pegar o adesivo colocar o nome dela nesse livro dos dizimistas que nós começamos a orar ontem à meia noite ontem exatamente porque você vai ver uma diferença desse dia em diante você vai ver a ascensão que a sua vida ela vai ela vai crescer ela vai ter vai subir de nível você vai deixar o seu nome aqui vá orar comigo mas você pode anotar até essa data aqui de setembro quanto que mais ou menos estava sendo o seu dízimo e você vai ver que vai crescer para a glória de Deus não para a tua mas para a glória de Deus amém então todos os dizimistas que tem um voto com Deus de ser dizimista nesse altar você vai pegar o adesivo deixa aqui o adesivo com as canetas você vai colocar o teu nome quem é dizimista fiel a Deus você vai deixar o seu nome eu vou colar ali e você preste atenção que crê que Deus vai te dar a recompensa você vai pegar esse envelope aqui nesse envelope você vai trazer o seu dízimo no domingo de 318 para cima o dízimo são os 10% você sabe disso mas se for menos do que 318 você vai completar se for mais você coloca mais 318 representando eu sou um dos 318 e esse versículo que está aqui segundo crônicas 15 e 7 vai se cumprir sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos porque a vossa obra terá recompensa quem já pegou esse envelope ontem quem já pegou ora meia noite comigo dobra suas forças seja mais capaz bispo eu ainda não peguei o envelope deixa o envelope nesse cantinho aqui quem não pegou o envelope e crê que Deus está fazendo você um desses 318 de Abraão você pega o envelope quem não colocou o nome no adesivo vem aqui escreve o nome no adesivo se você é dizimista ou quer ser dizimista e já me dá aqui o seu nome rapidamente tem alguém que ainda não deixou o nome no livro dos dizimistas e para que que eu quero o seu nome aqui exatamente para apresentar a Deus nas minhas orações porque eu não aceito a sua vida ser o que é eu não aceito você continuar sendo do jeito que está tem que crescer tem que prosperar amém quem já colocou o nome aqui quem não colocou e é dizimista coloca aqui rapidamente escreve o nome aqui no adesivo e já me dá aqui o adesivo aqui na mão por favor todos os dizimistas fiquem em pé por favor todos os fiéis fiquem em pé por gentileza deixa eu só receber aqui o nome já pode colar já cola aqui para mim Caio já pega esses daqui já cola aqui para mim que eu vou levar o livro embora depois de novo eu levo no outro dia eu trago levo para orar meia noite no outro dia eu trago levante as suas mãos e diga assim meu Deus eu faço parte dos 318 mais capazes de Abraão eu levanto as mãos para o céu porque pela minha fidelidade pela minha obediência diga meu Deus eu devolvo o dízimo de tudo eu devolvo o dízimo de tudo e nesse momento meu Deus abra as janelas dos céus derrama de bênção sem medidas amarra o devorador amarra o espírito da miséria diga meu Deus eu não aceito a pobreza eu não aceito a derrota eu não aceito o fracasso mas eu estou crendo que assim como o Senhor também falou com Josué sede forte e corajoso eu serei forte e corajoso eu não vou desistir eu não vou desanimar eu não vou retroceder mas essa situação tem que mudar diga tem que mudar chega de derrota chega de fracasso diga chega meu Deus em o nome do Senhor Jesus nós não estamos pedindo nada além do que o Senhor prometeu caramba o Senhor prometeu vida com abundância então meu Deus já que essa pessoa está obedecendo já que ela está sendo fiel já que ela decidiu fazer esse propósito dos 318 meu Deus então tudo que ela perdeu ela vai resgatar tudo que ela perdeu ela vai resgatar e se ela nunca perdeu porque também nunca teve ela terá para tua glória é o que nós determinamos prosperidade venha para essas mãos vida abundante venha para este povo oportunidades prosperidade venha para essas pessoas em o nome do Senhor Jesus e meu Deus nesse momento eu determino meu Pai que os céus estejam abertos sobre esse povo eu determino que assim como a diferença de esplendor entre estrela e estrela uma brilha mais outra brilha menos eu determino que os dizimistas meu Pai os fiéis aqueles que tem um voto de serem dizimistas nesse altar do hospital da alma eu determino que eles venham brilhar mais que eles venham prosperar mais eu determino meu Pai que portas sejam abertas que oportunidades sejam criadas dinheiro meu Deus chegue nas mãos dessas pessoas para que através do dízimo através dos votos essa pessoa seja coluna na tua obra que ela seja coluna na tua casa os dizimistas sejam abençoados em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e você que crê diga meu Deus eu estou abençoado no nome de Jesus amém amém se prepara porque semana após semana dia após dia a sua vida vai prosperar ninguém vai te resistir porque Deus será com você ainda em pé no seu lugar coloca o versículo de Joel que eu pedi para colocar aí Joel capítulo 2 por favor comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado você crê nisso? você jamais será envergonhado mas você terá fartura abundância você vai pegar sua melhor oferta você vai pegar agora o seu tudo ou o que Deus te toca para dar o melhor ainda que seja uma moeda mas tem que ser o melhor o seu tudo crendo nesse versículo que você vai comer abundantemente que você vai se fartar que você jamais será envergonhado você vai pegar o tudo que você tem o melhor que você tem vai trazer vai colocar aqui na frente do do púlpito se tem dízimo para entregar entrega se tem voto para entregar entrega seus compromissos com Deus propósito que você fez da independência tudo que representa a sua obediência a Deus coloca aqui tudo e receba essa promessa na sua vida financeira amém venha cantando com fé vamos lá com muita fé Deus proverá na vida de quem sacrificar de quem usar a fé nesse lugar o impossível vai acontecer Deus Deus proverá na vida na vida de quem sacrificar quem usar a fé quem usar a fé nesse lugar o impossível vai acontecer Deus proverá Deus proverá na vida da vida de quem sacrificar de quem usar a fé nesse lugar o impossível vai acontecer a revolta no meu peito se acendeu a revolta no meu peito se acendeu suas promessas de vitória não envelheceram meu Deus eu não saio daqui sem alcançar resposta do que eu vim buscar não importa como vai acontecer se o céu vai baixar ou o sol parar mas de uma coisa eu tenho certeza minha vitória eu vou alcançar Deus proverá na vida na vida de quem sacrificar de quem usar a fé nesse lugar o impossível vai acontecer Deus proverá de quem sacrificar de quem usar a fé nesse lugar o impossível vai acontecer amém amém Isaías 41 versículo 11 diz assim eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão não se preocupe não queira fazer justiça com as suas mãos porque isso aí é com Deus mexeu com o filho dele mexeu com ele eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão você vai arrebentar na vida financeira você vai prosperar você vai ter o melhor dessa terra mas nunca deixe o dinheiro te dominar nunca deixe o dinheiro ser o seu senhor nunca deixe o dinheiro te mandar porque mais cedo ou mais tarde com todo o dinheiro do mundo você vai morrer e o que você precisa mais do que tudo é a salvação é ter o seu nome no livro da vida é ser filho filha de Deus é entender que tudo que ele vai colocar nas tuas mãos vai dar vai deixar a sua disposição é para você desfrutar por breve tempo porque a gente só está de passagem aqui mas a eternidade que nos basta é a eternidade que nós não podemos perder por nada amém e nessa oração por você fazer de Jesus o seu senhor por você fazer de Jesus o diretor da sua empresa da sua vida dos seus negócios você vai receber paz mesmo estando com dívidas você vai receber força mesmo estando sendo apedrejado porque o próprio Deus vai segurar nas tuas mãos e vai dizer eu sou contigo você não está sozinho não eu estou com você nessa e de mãos dadas com Deus é impossível você ficar no meio do caminho amém feche os seus olhos coloque as mãos no seu coração e aí no seu lugar você não vai pedir prosperidade agora mas agora você vai pedir a Deus misericórdia vai falar meu Deus eu quero a tua misericórdia eu quero perdão pelos meus pecados pelas minhas falhas porque tem hora que a gente fica nervoso tem hora que a gente fala o que não deveria falar pensa o que não deveria pensar mas aqui nós nos curvamos nos rendemos a ti porque reconhecemos que sem o senhor nada podemos fazer reconhecemos que sem o senhor nós estamos perdidos meu pai então lava-nos de nós mesmos purifica-nos de tudo aquilo que é contrário a tua vontade e sopra o teu santo espírito sopra a tua presença bendita santa sobre nós que essa pessoa receba agora meu Deus a paz a certeza de que ela não está sozinha nessa caminhada não que ela receba a certeza de que realmente o senhor é com ela o senhor disse para Josué eu sou contigo eu não te deixarei eu não te desampararei então abraça essas pessoas fortalece o fraco levanta o caído faz essa pessoa entender que o senhor está no controle de tudo faz ela entender meu pai que o senhor está guiando essa pessoa para os pastos verdejantes vem meu Deus com o teu poder agora vem com a tua presença meu Deus fazer morada dentro dessas pessoas mais do que a riqueza mais do que o dinheiro mais do que a prosperidade o sucesso o que nós queremos é o nosso nome no livro da vida o que nós queremos é te ver é te encontrar o que nós queremos meu Deus é ter a nossa salvação a nossa entrada na eternidade abraça essas pessoas salva essas pessoas dê a essa pessoa consciência para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita consciência de ser fiel ao senhor meu Deus nos dízimos independente de valor que ela não se iluda com as conquistas porque muitos iludidos pelas conquistas deixaram de devolver o dízimo deixaram de te honrar deixaram de te servir se afastaram do teu altar se afastaram das tuas promessas e mesmo esse que se afastou se ele decidir voltar o senhor o recebe de braços abertos o senhor o recebe com alegria receba a presença de Deus ele está nos ensinando que se uma porta se fecha ele abre outra ele está ensinando que nem tudo está perdido não é só confiar é só crer é só perseverar ele está dizendo é só você ser forte e corajoso que eu sou contigo aleluia meu pai eu preciso eu preciso um pouco aqui eu preciso aprender um pouco ali eu preciso eu preciso aprender com mais de Deus porque ele é quem cuida de mim porque ele é quem cuida de mim se uma porta se fecha aqui se uma porta se fecha aqui outras portas Se abrem ali Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Peça a Ele Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se na vida não tem direção Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Levante as mãos e fala pra Ele Deus cuida de mim 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 Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Por favor, meu Pai Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Coloque as mãos no seu coração Receba a paz Receba a força de Deus Ele vai falar a sós com você nesse momento Até porque tem horas Tem coisas Que é só Venha nos fortalecer Meu Deus Venha sobre essas pessoas Venha sobre o Teu povo Sobre a Tua igreja Nos fortalece Meu Pai Não conte Teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida Para quem não sabe Para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento E Teu olhar Existe um lugar Existe um lugar Que é próprio paraíso É você e Deus É você e Deus É você e Deus É no altar Quando contei Os meus sonhos Me disseram Me disseram São grandes São grandes demais Demais pra você Quando falei Onde queria chegar Me disseram Me disseram Pare por aqui São muito maiores São muito maiores Que os meus São muito maiores Que os meus Me disseram